Tu acha que se o cara não tem hater, o cara não vai ter ninguém que ama ele? É uma faca sempre com dois gumes? Sim, eu acho que é proporcional. Quanto mais tem gente que te ama, mais tem gente que te odeia. Quem que te odeia? Tipo, quem que não gosta do teu conteúdo, vamos dizer assim? Cara, eu vou te falar. Quem não gosta... Eu não quero parecer prepotente, né? Ninguém, todos gostam de mim. Mas quem não gosta do meu conteúdo, na minha visão, são pessoas que provavelmente não concordam com a minha opinião ou que muitas vezes não gostam da palavra evolução. Olha o que eu vou falar agora pra você. Lembra aquele papo que eu falei pra você que você vai começar a incomodar muita gente por botar tua opinião pro mundo? As pessoas que normalmente não têm tanta opinião assim, elas tendem a se incomodar com pessoas que têm. Porque aquele papo de essa pessoa faz o que no fundo eu queria fazer, mas eu não tenho coragem. O cara em cima do muro quer que os outros estejam em cima do muro ainda. Então, o que resta é a crítica, né? Então, hoje, cara, é impressionante. Eu falo na internet pra galera, né? Gente, eu posso falar de Deus. Posso chegar e falar assim, né? Aquele corte. Gente, Deus tem uma mensagem pra você. Trabalhe bem. Continua. Que você tá indo muito bem. Continua que você é foda, cara. Você vai conseguir. Essa frase. Vai ter gente que não vai gostar do jeito que eu falei. Do tom que eu falei. Então, a ideia que eu acho que eu mais aprendi na internet, inclusive hoje eu tenho uma habilidade de blindagem muito forte por causa da internet, sabe? Até na minha vida pessoal, no meu trabalho e tudo mais, eu acredito que a internet me blindou. Porque eu aprendi... Olha uma babadinha aqui. Eu aprendi a me controlar, porque eu tive que aprender. Quando você começa a lidar com o público, bota a tua opinião pra jogo, você tem que estar preparado com pessoas que não vão concordar com você. E eu sempre estive preparado pra pessoas que não têm a mesma visão de mundo que eu. Tipo assim, tudo bem. Eu não quero que ninguém concorde comigo, sabe? Eu não quero que todo mundo concorde comigo, na verdade. Se não concordar comigo, tudo bem. Tá tudo certo. Então, eu tenho muito essa mentalidade. Então, hoje eu não me importo muito com o hater. E também acho que o hater, ele faz parte do teu processo. Toda evolução tem um processo. Eu acredito que o hater é uma etapa desse processo. Basicamente, a vida falando, vamos ver se você quer mesmo essa porra. Tu diria que uma das etapas do processo é perder amigos e pessoas próximas também? Porque as outras duas vezes que você veio aqui, eu tinha mais um co-host aqui, vamos dizer assim. Não que eu tenha perdido como amigo, mas... Claro. Eu acho que as coisas afunilam de tal forma que... Por propósito? É. Visão de mundo? E tá tudo bem? Olha o que você falou agora. Ele falou, mano, acho que eu não perdi a amizade com ele, mas eu fui afunilando pro outro lado. E é exatamente isso. Pra mim, os dois tem que ter a maturidade de assumir que vocês têm mentalidades diferentes. E eu acredito que toda evolução... Lembra aquela mensagem que eu mandei no direct pra você? Eu falei, cara, começa a se acostumar. Você falou alguma coisa nos stories que as pessoas não te entendem mais? Um negócio assim. De dificuldade de conversar com gente aleatória. E eu falei, irmão, eu também tenho isso. Por quê? Porque quando você começa a guiar a tua vida pra direção da evolução, é um processo muito solitário. Sabe? Você começa a se alimentar melhor que as pessoas. Você começa a não fazer certas coisas que a maioria faz. Você começa a se comportar de uma forma diferente e começa a sentir isso no ambiente. Você começa a se sentir deslocado. Não porque você não tem a habilidade social de se comunicar. Inclusive você, pô, é bom pra caralho também. Se comunica, conversa, mas perde o tesão. Cara, contar um negócio pra você também. Você falou desse negócio de amigo. Eu tenho um amigo, cara. Que ele, não vou falar o nome dele jamais, mas ele não quer nada da vida, sabe? Tá. E é um amigo de infância. Ele usa droga, bebe pra caralho. E eu, toda vez que hoje eu encontro ele num rolê, eu não converso muito com ele. Só que não porque eu não gosto mais dele. Eu amo ele. E eu espero que ele cresça na vida. Mas porque eu não conecto mais, cara. Sabe? Eu chego pra ele assim, eu começo a puxar assunto, eu vejo que ele tenta também. Mas, cara, uma hora eu tenho que cortar e me afastar. Porque não dá, cara. Não tem mais conexão com esse cara. É que às vezes fica até ruim, cara. Porque o teu assunto seria tipo assim, ó. Se ele te falar os problemas da vida dele, muito provavelmente tu sabe como resolver. E isso é uma conversa chata, pô. E é uma conversa que a pessoa não quer ouvir. Incomoda. Se ela quisesse ouvir, ela ia no teu Instagram e tá tudo lá. Exato. Porque lá tu fala pra quem tu quer ouvir. E daí tu fica meio que enchendo o saco da pessoa, porque tu sabe o que fazer. E tu quer, tu sabe o que fazer. Tu fala, cara, irmão, faz isso, 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 tu resolve tua vida. Só que o cara não quer ouvir. Cara, mas isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, sabia? Eu nunca vou tentar mudar tua vida. Só se você pedir. Tá. Cara, eu não falo com pessoas que não mostram que tem a mesma frequência que eu. Por exemplo. Bom, eu trabalhava com conquista, né? Imagina. Meu trabalho é ensinar o homem a se relacionar melhor com a mulher. Há dois anos atrás. Eu era focado nisso. Imagina se eu fosse o cara de... Você não pega a mulher, deixa eu ver o que é que eu te ensino. Olha um cara escroto, desagradável, sabe? Então eu já criei uma mentalidade dessa desde a época da conquista. Eu nunca falava pro cara... Ô, você tá fazendo errado. Sabe? Eu nunca apontei o dedo pra ninguém. Mas se a pessoa chegava de canto e muitas vezes chegava... Ô, Fê, como que você fez aquilo ali? Aí eu... Você quer saber, mano? Então vamos lá. Tá ligado? Ô, Fê, isso aqui que eu fiz foi certo? Ô, Fê, tá acontecendo um negócio isso, isso, isso com o relacionamento? Como é que eu tô ficando? Se o cara vem até mim, eu ajudo ele. Sabe? Eu acredito que hoje a minha mensagem, o meu conteúdo é direcionado pra quem tá na mesma frequência que eu. Eu não vou me adaptar ao meu público. É o meu público que se adapta a mim. Por quê? Porque é essa a minha jornada. O meu conteúdo é o diário da minha evolução. Eu falo o que funciona pra mim, eu falo o que eu acredito, a minha visão de mundo, e eu conecto com pessoas que têm visão parecida. E assim tu nem gasta energia... Pra convencer ninguém. Pra convencer ninguém. Inclusive eu falo pra galera da comunidade, eu falo pros meus alunos, pra galera que me segue, não tente convencer ninguém. Ah, eu sofri muito com isso aí, cara. Eu sei, eu também sofri. Porque eu pegava gente da família e falava, irmão, faz isso aí. Esse teu problema aqui é só fazer isso, cara. Não somos o salvador, cara. Não adianta. Não adianta. Pô, eu faço até hoje um pouco. E tudo bem, mas você vai... Cara, uma hora você vai cansar. Você vai falar, puta, esse não é o caminho, cara. E muitas vezes você até atrapalha a pessoa. Você cria afastamento entre vocês. E eu vou te explicar uma coisa até com outro exemplo de um amigo meu. Toda vez que eu... Que eu encontrava ele, ele sempre foi meio fodido e tal. Toda vez que eu encontrava ele, eu tentava convencer ele de que aquilo que eu tava fazendo dava dinheiro. Vamos fazer, mano. Vamos, vamos, vai. E aí eu percebi que aquilo tava criando um afastamento entre eu e ele. Porque ele não queria aquilo, mesma coisa que eu. E toda vez que ele me via, ele sentia na necessidade de fazer uma pose de que ele tá correndo atrás. E acabou que a amizade começou a ficar forçada. Puto, gerava uma pressão no cara por causa disso. E aí toda vez que ele me encontrava, ele tinha que se reafirmar. Nossa, eu também tô buscando evolução. E aí eu falei, mano, o que que eu tô fazendo? O meu tempo é o meu tempo. A minha jornada é pessoal. O meu sucesso é pessoal. Eu não posso convencer ninguém. Se ele vier até mim, aí ele tá com um nível de percepção que ele tá preparado pra ouvir o que eu tenho pra falar. Mas não entregue o que você tem de mais valioso, que é a tua energia, teu discurso, tua opinião. Pra pessoas que não estão preparadas pra ouvir, ou que nem querem ouvir, que não vão te entender, sabe? Não entregue pra um público... Isso eu aprendi na internet. Não entregue um bom discurso pro público errado. O discurso vai ser uma bosta e a culpa vai ser sua. Tá ligado? Porque você tá falando ali, porque é isso, pô, eu tô mostrando pra ele, pô. Faz isso, é o certo. Mas a pessoa não te entende. Mas isso faz então com que a jornada da evolução seja, de certa forma, um pouco solitária. Não, não, extremamente... Extremamente solitária. O quê? Cara, eu falei que eu tive sorte, sorte, eu uso a palavra sorte, eu nem gosto da palavra sorte, mas eu falei que eu tive sorte de encontrar o Luiz e o Igor, que são meus sócios, que são totalmente alinhados comigo. A gente se completa em relação à personalidade, né? Vocês querem ir pro mesmo lugar, vocês sabem onde isso. Isso é raro. Então eu acredito que eu tive sorte nisso, sabe? Talvez por um propósito maior, por algo maior, por Deus, não sei. A gente não explica essas coisas, né? Tava até conversando com o Gabriel sobre isso. Mas eu tive sorte nisso. É raro a gente encontrar pessoas com a mesma mentalidade, com a mesma paixão, mano. E eu não falo nem que é mentalidade, porque todo mundo quer melhorar. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Ah, eu quero. Mas, mano, a pessoa não tem a capacidade de se apaixonar pelo desconforto daquele processo. Então, por exemplo, pô, eu quero ficar grande. Quantas vezes eu ouvi, né? Ô, Fê, me dá três meses que eu chego em você. Tá bom. Acredito em você, porra. Vai lá. Nunca chega, nunca. Passa dois, três, quatro anos. E isso é engraçado, porque eu sei que isso vai acontecer. Porque é raro. É realmente uma pequena porcentagem das pessoas que gostam e são apaixonadas pelo desconforto daquele processo. Porque a pessoa não tá pensando no shape. Eu nunca pensei no shape, irmão. Ela é apaixonada pelo resultado. Eu pensava em cada dor do treino. Foda-se o shape. O shape eu olho no espelho e é depois. Eu demorei. Eu ficava três... Quando eu tinha 18 anos... Até arrepio. Quando eu tinha 18 anos, eu ficava três horas na academia. É retardado. Nem é certo. Nem é certo. Ficava três, quatro horas na academia. Fazer o passo. Os professores falaram, vai embora. Eu não vou embora. Tem que crescer. Mas não é assim. Eu vou aprender só depois, né? Mas sabe essa paixão de fazer o bagulho que tem que fazer? Acho que isso, pra mim, é o que é mais raro. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.